Arthur Lira, um deputado federal do estado de Alagoas, filiado ao PP, foi eleito presidente da Câmara dos Deputados para comandar o trabalho legislativo deste ano, 2021, e do ano que vem. Ele era o candidato do governo e o nosso querido presidente Jair Bolsonaro trabalhou bastante para garantir que Lira passasse a ocupar a presidência da Câmara. Mas qual é a importância desse cargo e por que interessa ao Poder Executivo quem vai ocupar a presidência das Casas do Legislativo? Vamos falar sobre política? Então vai lá, pega um cafezinho e chega aqui pertinho para a gente conversar. Então vamos lá! Arthur Lira, o trator. Trator. Aquele que está pautando um monte de reforma na legislação e na nossa Constituição, que faz votação de madrugada, que coloca pauta bomba, que vota sem permitir a ampla discussão do assunto no plenário, sempre com pressa e urgência. Aliás, a escolha da palavra trator é bastante curiosa. Vocês se lembram do esquema do tratolão? Uma reportagem do Estadão denunciou um suposto orçamento paralelo, em que o governo federal destinou 3 bilhões do Ministério do Desenvolvimento Regional para atender a demandas de alguns deputados e senadores específicos. Deixa eu explicar melhor. Quem tem o poder de dizer onde vai ser gasto o dinheiro público é o Poder Executivo. Para isso, ele monta um projeto de governo, escolhe ali as áreas em que ele vai investir e manda para o Congresso autorizar que ele gaste esse dinheiro. Nos últimos anos, diante de governos fracos, como foi o da Dilma e como está sendo o do Bolsonaro, o Congresso conseguiu passar modificações na Constituição para permitir que os deputados e senadores possam ter uma fatia do dinheiro público para escolher onde eles querem gastar. Essas são as emendas impositivas. Já existe hoje, então, um percentual do orçamento, que é separado para que os parlamentares digam com o que querem gastar. Isso, muitas vezes, serve até para finalidades eleitorais. O parlamentar agrada os seus eleitores fazendo uma obra ou um outro investimento na cidade ou no Estado, que ele representa, com o intuito de conseguir votos para se reeleger. No caso do Tratolão, a gente não está falando dessas emendas parlamentares impositivas. O que aconteceu foi que o próprio Poder Executivo separou uma outra fatia do orçamento público no valor de 3 bilhões e dividiu essa fatia em vários pedacinhos e foi entregando para os deputados e senadores que ele, o governo, gostaria de trazer para perto, sabe? A ideia era conseguir o apoio e o voto deles para eleger o Arthur Lira como presidente da Câmara e o Rodrigo Pacheco como presidente do Senado, ambos aliados do Bolsonaro. Mas aí vocês devem estar se perguntando, por que o esquema se chama Tratolão? Então, é que vários desses parlamentares destinaram essas cotas para a compra de tratores e outras máquinas agrícolas para enviar para os seus redutos eleitorais e compraram esses tratores em valor muito superior aos preços de referência que foram estabelecidos pelo próprio Ministério do Desenvolvimento. Teve parlamentar, inclusive, que destinou essa verba para comprar tratores para Estados que eles não representam. Em resumo, além dessa fatia de 3 bilhões ter sido ilegalmente entregue para parlamentares, existem muitos indícios de que esse dinheiro foi usado nos famosos esquemas de corrupção que a gente tanto conhece. Esse foi o Tratolão, que ajudou a eleger o Lira. Lira, que agora atende pelo nome de Trator Lira. Já ouviu aquela expressão, passar o trator? Pois é, é isso que o Arthur Lira tem feito na Câmara. Lira é um deputado do Centrão, aliado do Presidente da República e possui um apoio político muito grande. Só isso já garante que ele consiga fazer articulações com os deputados para colocar em votação e, de fato, aprovar projetos que ele defende. Com o esquema de votação remoto que foi implantado por conta da pandemia, a dinâmica das votações facilitou ainda mais que se passasse o trator. Por quê? Já que não existe a presença física nas votações, o quórum, a quantidade de deputados presentes na sessão, acaba aumentando. Inclusive, tem uma reportagem da Folha que identificou que esse sistema de votação remoto acabou permitindo que assessores ou terceiros façam login na conta do deputado e votem por ele. Quando a votação era presencial, a oposição conseguia obstruir mais facilmente. Ou seja, ela conseguia impedir que a votação acontecesse apresentando diversos requerimentos até que a sessão começava a ficar longa demais. Os deputados iam embora e, na hora de votar, não tinha quórum suficiente. Aí era necessário adiar a votação. E com a votação adiada, acabava ganhando tempo para discutir melhor o projeto ou até mesmo a conjuntura política mudava. Essa obstrução fica bastante prejudicada com o sistema de votação remoto. Isso tudo fez com que o presidente da Câmara conseguisse pautar projetos polêmicos e, muitas vezes, aprovar esses projetos. Percebam o tanto de coisa que o presidente da Câmara já pautou desde que assumiu a presidência em fevereiro deste ano. Logo no início do seu mandato, o Lira colocou em votação o projeto que determinava a autonomia do Banco Central de maneira a desvincular o Banco Central da influência política direta. Um assunto polêmico e muito discutido que até agora ninguém tinha tido coragem de colocar em votação. Teve também a votação da PEC da impunidade. Esse foi o nome que foi dado. Era uma PEC que dava mais privilégios aos parlamentares, aumentava a imunidade parlamentar e dificultava ainda mais que eles pudessem ser presos diante de crimes que eles cometeram. Essa foi aquela PEC em reação à prisão do Daniel Silveira. Vocês lembram desse caso? Enfim, fizeram a PEC lá. O Arthur Lira conseguiu colocar em votação, mas não passou. A gente teve também a votação da reforma eleitoral por meio de PEC. Aliás, PEC é Proposta de Emenda à Constituição, que é até mais difícil de votar do que uma lei comum. Essa reforma eleitoral previa a adoção do Distritão, um sistema de eleição em que os deputados seriam eleitos por voto majoritário, assim como acontece com o Presidente da República, em vez de pelo sistema proporcional. Aliás, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre esse sistema proporcional, como que ele funciona, que é justamente o que ainda está em vigor. Teve também a votação e a aprovação de um projeto de lei complementar para instituir um novo Código Eleitoral, prevendo, por exemplo, um período de quarentena para juízes e policiais que quiserem se candidatar a um cargo político. Esse já foi um projeto em reação à possível candidatura do Sérgio Moro, que não é muito bem vista pelos parlamentares, já que a ideia do Sérgio Moro era combater a corrupção. Quem não se lembra da PEC do voto impresso? Essa pauta, na verdade, não foi de livre e espontânea vontade que o Lira colocou. Foi praticamente um acordo que ele fez com o Presidente da República para que ele, o Presidente da República, parasse de questionar o nosso sistema eleitoral, parasse de dizer que teve fraude na eleição dele, que vai ter fraude na eleição de 2022. Enfim, a ideia era levar o assunto para o plenário para que os deputados que representam a gente, que representam o povo, pudessem decidir isso de maneira definitiva. Não passou. Mas isso não foi suficiente para o Bolsonaro deixar de questionar o nosso sistema eleitoral, né? Afinal de contas, palavra é uma coisa que ele não tem. O Lira também pautou, votou e aprovou o projeto de lei que alterou a lei de improbidade administrativa, prejudicando ainda mais o combate à corrupção. Eu tenho um vídeo aqui no canal explicando um pouquinho sobre como foram feitas essas mudanças na época da votação na Câmara. Nesses últimos dias, as atenções do Lira estão voltadas para articular a aprovação da PEC que altera o CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, um outro golpe no combate à corrupção. Aliás, gente, acho que nem cabe mais falar em combate à corrupção. Talvez seja mais apropriado a gente dizer que reina a cultura da apologia à corrupção, do sistema sem freios. Roubo, não nego, devolvo quando quiser, porque, sinceramente, é cada reforma que já passou, é cada medida que já foi tomada, que não existe mais combate à corrupção. Existe também a possibilidade de ele pautar um projeto para mudar as regras de cobrança do ICMS sobre combustíveis pelos Estados. Esse aqui foi feito na onda da narrativa bolsonarista de que a culpa do valor astronômico da gasolina é do ICMS cobrado pelos Estados. O Bolsonaro quer jogar sempre a culpa no colo do outro. Ele não tem responsabilidade. Aliás, eu não sei nem por que ele é presidente da República, já que ele não consegue fazer nada, não faz de fato nada e não quer saber das consequências. Mas, enfim, voltando. Ainda temos a reforma administrativa e a PEC dos Precatórios, que estão todas no radar do Lira. Tudo isso que eu falei aqui são assuntos que demandam muito estudo e muita discussão antes de serem transformados em lei. São assuntos que alguns parlamentares não tinham nem coragem de colocar em votação antes com medo de a reação da sociedade prejudicar a sua reeleição. Mas, olha, ultimamente eu tenho sentido que os nossos políticos não têm medo de nenhuma consequência, seja em relação aos eleitores ou mesmo em relação à justiça. É um senso de impunidade misturado com uma certeza de que a sociedade não tem força para reagir, que, na verdade, está levando o nosso país mais para o fundo do poço ainda. Inclusive, fica aqui a reflexão para que a gente busque compreender o que está rolando lá em Brasília e passe a reagir de uma maneira mais firme diante desse desmonte praticamente da nossa sociedade, da nossa estrutura social. Mas, voltando ao Lira, que é o assunto central desse vídeo, o poder de pauta que ele possui tem efeitos muito sérios na vida de todos os brasileiros. É na Câmara dos Deputados que começam a maioria dos projetos de lei e de emendas à Constituição que tratam de assuntos que impactam diretamente na nossa vida. É na votação da Câmara que a gente tem o tom da política que está sendo adotada no país. O presidente da Câmara, com o poder de pauta, é quem conduz todas essas mudanças. E ele ainda tem um superpoder. Um superpoder de pauta. Que é o de aceitar o pedido de impeachment de um presidente da República. Cabe ao presidente da Câmara e somente a ele pegar um dos quase 140 pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro, ler e pautar a votação no plenário da Câmara. É ele quem dá o pontapé inicial para que exista alguma responsabilização do presidente por tudo o que ele tem feito. É ou não é um superpoder? Um superpoder desses nas mãos de um político corrupto vale muito, né? Quanto será que ele está vendendo? Já dizia o tio bem. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Ninguém combate a corrupção se estiver usufruindo dela. Gostou desse vídeo? Gosta de falar sobre política? Tá afim de discutir mais? Então, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e troca uma ideia aqui comigo nos comentários. Eu vou adorar te responder. Tchau.